Vou começar aqui pelas mesas, gente. Olha só, a mesa tem esses pratinhos, tudo em quente colo, acho que é assim que fala, né? Azulzinho, rosinha, aí tem aqui, ó, donuts da Mali. Ó, a toalhinha rosinha, taça azul, flores, ó, bonequinha personalizada, gente, olha aqui, donuts da Mali. Olha que coisa mais fofa essas bonequinhas, gente. Juro, olha isso, decorando a mesa de jantar. Ó, tá vendo? Fazer aquele suspense mix, né, que eu amo. Isso aqui vai ficar pra nós, né? Não, né, amor? Isso aqui é decoração, ó. Um cupcake, olha, uma mesa de donuts, gente. Isso aqui é uma mesa, velho, de donuts. Um donut, e ó.